Pega a visão, pega a visão Ai meu Deus Quem? Ai meu Deus Não tem jeito, não tem jeito Ai meu Deus Fuck you, fuck you Estiloso, parecendo verde, muito estilo Minha PC do inferno, ela chama de amor Tô andando muita graça nessa bitch Eu não faço a grana, tenho fama Gosto cheio de peixe, puriçosa Cando fala inglês, já já ele vai te dar bye bye Nessa pancadão, bato nele, feito o mic die Ganhando sonhada na minha cama, luta bye bye Tipo Bruce Lee, já vendei das artes, mas fui aí Um, dois, quatro, cinco, eu tenho armas comigo Seis, sete, oito, nove, busso cheio de malote Dez, onze e o doze, essas greve no meu blues Treze, quatorze, quinze, menor tem o DRT Eu venho pro nordeste, então calma, me vede Menor tem o DEX, quem faz muito cash Eu sou rico bandido, eu ando bonito Chego com a de gangue, menor eu ativo Passando de VM, essa bitch assomadinha Ela e outra amiga, as duas já tão na minha boca Jogo no carona, de vestido e sarra Quer fuder na onda, de um desejo da minha balinha Já não aguento mais, droga, xilanduga, posso Jogo de narro, se reclama, jogo, marra Tenta a sorte, tua cabeça tá louca Fala, gente, rito, franço e osso, meus beat buvaria Ah, é o menor uso mídia Jovem calha, eu como toda essa blogueirinha Porra, tudo de Nike com a camisa do Bahia Brincada, eu não posso usar adidas Sou o menor, mas foda de toda a minha cidade Sou burrinha, ela é Bahiana e gosta do meu sotaque Na minha foto, Instagram, do toque, ela dá like Ela me viu passando o baile com o uso do que o destrago Ai, meu Deus, sua fodinha tá querendo falar Descolado, ai, na minha tudo ama E ela perguntando que cara cheiro é esse Esse mano é diferente, tu querendo dar pra ele Tá show, os copos, a gente vai, os name não me acorda Vou jogar na pele, já já tu vai ver se é Goiânia Vai com o filho do Dex, essa beat se é bocetar Só você tá no menor, de longe tu sente a ciência Só fragança, cara, beat Cabou, 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 cabou